Uma pessoa ficou ferida depois que um carro saiu da pista, capotou e rolou de uma altura de cerca de 30 metros na BR-474, sentido a cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. O motorista foi arremessado do veículo e socorrido inconsciente a um hospital da cidade vizinha de Caratinga. A saída de pista foi no quilômetro 152 da BR-474, entre as cidades de Caratinga e Piedade de Caratinga. Neste ponto, o veículo de passeio arrebentou a cerca, atingiu a placa de sinalização e caiu em uma ribanceira. Até o momento a gente apurou que o veículo veio perder o controle. A gente não sabe ainda as circunstâncias do acidente, se ele estava sentindo Caratinga ou sentindo Piedade de Caratinga. O fato é que a gente chegou no local, o carro já na ribanceira. O carro ficou completamente destruído. Com o impacto, o condutor foi lançado do banco do motorista. Um resgate complexo em um local de difícil acesso, segundo o Corpo de Bombeiros. Nós descemos até o local, verificamos o que estava acontecendo, né? Aí foi identificada uma vítima fora do veículo, né? Foi injetada para fora do veículo. Enquanto isso, a guarnição aí montou uma rota de salvamento. É altura, para a descida dos militares até a vítima aí, para fazer a imobilização da vítima. E após aí, foi puxada aí pela corda, até chegar aqui em cima e entregue aí para o SAMU, para levar até aí ao hospital. Moradores da região auxiliaram a equipe de resgate a descer o equivalente a 30 metros para imobilizar a vítima. Pelo caminho, evidências do que pode ter causado o acidente foram recolhidas. O homem foi socorrido por uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao Hospital de Caratinga. A vítima aparentemente, enquanto estava sem consciente, aparentemente aí, não tem como comprovar que ele ingeriu bebida alcoólica, né? Mas tinha álito etílico e tinha uma garrafa de vinho aí, de 5 litros, né? Fora do veículo aí. Minutos depois, outra ocorrência a poucos metros na mesma rodovia. Neste trecho de serra, um motociclista inabilitado perdeu o controle da direção e atingiu a traseira de um carro. O condutor da moto contou que recebeu uma fechada de outro motociclista que fugiu do local sem prestar socorro. Um condutor inabilitado veio a colidir com outro carro aqui. Mesmo o local devidamente e bem sinalizado com os nossos conas, viaturas e giroflex, o mesmo veio a colidir com outro veículo e veio a cair o solo. Nada grave, mas vai ser registrado também aqui outro fato aqui.